Cantei, sonhei, e a noite veio da noite, com passos cautelosos e as mãos cheias de estrelas. Como um golpe de vento que deslumbrasse a vista, fugiste e veio a treva, perdite, perdite. Cantei, sonhei, e a noite veio da noite, com passos cautelosos e as mãos cheias de estrelas. Como um golpe de vento que deslumbrasse a vista, fugiste e veio a treva. Parvite, 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 parvite. Cantei, sonhei, e a noite veio da noite, com passos cautelosos e as mãos cheias de estrelas. Como um golpe de vento que deslumbrasse a vista, fugiste e veio a treva. Parvite, parvite, parvite. Parvite, parvite, parvite. 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 Parvite, parvite.